Olá, essa aqui é uma continuação da nossa aula sobre tabelas. No vídeo anterior, a gente aprendeu a fazer uma tabela, os comandos básicos. Nesse vídeo, eu gostaria de fazer, pegar essa tabela e fazer uma coisa um pouco mais avançada. Podem ver aqui que a gente colocou uma linha a mais aqui em cima que concatena as quatro colunas. Então, esse é o comando da aula de hoje, dessa parte da nossa aula. O comando é simples, ele chama-se multi-row. Então, o que a gente quer fazer? Eu tenho uma nossa tabela, eu vou querer colocar uma coluna, uma linha acima dela. Então, uma linha, vocês já sabem como é que é, eu tenho que aqui, onde a gente está trabalhando, eu vou colocar um barra h, contra barra hline, para fazer a linha superior. E aqui, eu deveria colocar os três e-comerciais e um barra a barra para representar uma linha. Mas eu quero concatenar as quatro, então eu não vou precisar de nenhum e-comercial e eu vou usar o comando multi-column. Para esse comando aqui, a gente não precisa de nenhum pacote adicional. Ele é um comando que está padrão. Nesse comando tem três, tem três chaves, né? Abre e fecha chaves. Na primeira, é quantas colunas você quer pegar. No meu caso, eu quero pegar quatro. A segunda é se vai ser alinhamento à esquerda, direita ou centralizado, que eu quero centralizado. E aqui é o texto. E no nosso caso, é informações sobre a Covid-19 no Brasil. Ao rodar isso aqui, vocês vão ver que a gente, de fato, criou uma linha a mais. E aí, vocês podem ver também que essa linha, ela não está fechada nos lados. E vocês perguntam, mas por que ela não está fechada, sendo que você colocou as pauzinhas aqui em cima, né? E aqui tem uma coisa muito interessante sobre o multi-column. Quando você faz isso, as configurações que você dá aqui dentro, então esse C que está aqui, ele sobrescreve a informação da regra geral dessa tabela. Então esse C aqui não tem pauzinhas dos lados, pode ver. Por causa disso, não tem as linhas verticais aqui. Se você quiser que tenha linhas verticais, você pode colocar aqui as linhas, as barrinhas dos dois lados, e aí você tem a tabela. Bom, o comando era isso, mas você pode perceber que o que aconteceria se você diminui o número de colunas, né? Então se você diminui o número de colunas e compila, o LaTeX não dá erro. Nem no Overleaf e nem no LaTeX normal. Mas acontece uma coisa meio estranha. Ele sabe que tem quatro colunas, porque você disse aqui em cima. Essa aqui ocupa três, e esse resto aqui ele faz qualquer coisa. Então se você quisesse que essa parte aqui estivesse dessa forma mesmo, mas em branco, você teria que colocar um E comercial aqui, para ele seguir as regras lá de cima. Se você quiser que esse pauzinho aqui suma, o que a gente tem que fazer é tirar o pauzinho da esquerda do C. Uma coisa interessante, bom, agora que vocês sabem que, então percebe que ele ficou alinhado com respeito a essas três colunas aqui, esquecendo a última. Não é isso que eu quero, né? Vou voltar aqui à informação anterior. Mas você pode ver que, como eu posso colocar qualquer número aqui dentro, né? Dentro do número de colunas, a gente pode fazer isso para uma coluna. E qual que é a vantagem disso? Observa o caso, por exemplo, do PCR. No PCR, como eu alinhei os números à direita, o texto do PCR ficou à direita. Mas eu queria que o texto do PCR ficasse centralizado. Não tem como fazer isso usando só esse R aqui, né? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar um multicólume só com uma coluna para o PCR. Então eu vou usar o comando multicólume. Aqui vai ser 1. Aqui vai ser centralizado, com as dois pauzinhos, para que tenha as linhas, né? Na verdade, aqui você pode ter um só. Acho que pode ter só um, porque do outro lado está completo já. E aqui vai ter o texto do PCR. Olha que interessante. Quando você roda esse comando, ele continua tudo igual ao que era antes, né? O seu código ficou mais complicado, obviamente. Mas o PCR está alinhado. Essa é uma tática muito comum que a gente usa quando você quer mudar só o alinhamento de uma célula. Você coloca ela dentro do multicólume, com um 1 aqui, e você pode fazer isso de qualquer forma que você quiser. A gente vai dar mais um passo, em caminho de fazer uma coisa um pouco mais complexa. Agora, eu vou, além de fazer esse aumento, eu vou colocar mais uma coluna aqui, uma quinta coluna. Percebe? Só que essa coluna vai ser diferente, porque ela, como eu tenho três estados, eu vou querer agrupar esses estados por região. Então, aqui você pode ver que o que eu fiz aqui, ao invés de uma aglomeração por colunas, eu vou fazer uma aglomeração por linhas. Então, essas duas linhas aqui vão se transformar em uma. Para fazer isso, a gente precisa de um pacote. Então, a gente vai colocar aqui o pacote chamado multi-roll. E o comando é o multi-roll. Mas percebe que primeiro a gente tem que criar uma linha nova, uma coluna nova. Essa coluna vai ser alinhada à esquerda também. Então, eu tenho uma L aqui. Como eu tenho cinco colunas, agora o multicólume tem que ter um cinco aqui, senão vai ficar estranho, como vocês viram antes. Agora, antes de cada uma das colunas, eu vou ter que colocar um e-comercial, porque agora eu tenho uma coluna que é a primeira delas. Poderia ser em qualquer lugar, mas na nossa tabela lá, eu vou colocar à esquerda de todos. Então, aqui vai ficar região. Eu vou colocar um e-comercial antes de todos, para vocês verem o que vai acontecer aqui, para ficar organizado um pouco o meu texto. Primeira coisa é que eu vou tirar o Pará e vou colocar ali abaixo do Amazonas, porque essas duas regiões são iguais. E agora, a gente vai ver como vai ficar. O Paraná é fácil. Eu posso colocar sul aqui, pouco importa. E agora, eu vou usar o comando multi-roll. O comando multi-roll, ele também tem as três opções do multicólume. Na primeira delas, são quantas linhas eu vou querer fazer. Nesse caso, são duas. Aqui, é o tipo de alinhamento. E a gente costuma colocar o asterisco, que significa um alinhamento ótimo, que seria o centralizado. Aqui, a terceira opção é o texto, que nesse caso, seria norte. Quando você faz isso, aparece aqui, do jeito que a gente queria. Só que, então, o texto está centralizado. O texto ocupa duas linhas. Só que essa linha aqui, está ocupando, passando. De onde veio essa linha aqui? Do comando HLine, que está aqui em cima. Como é que a gente faz para eliminar esse comando HLine? Desculpa, está após o Amazonas. Então, é desse comando HLine aqui. Se eu retirar o HLine, vou assumir a linha inteira. Então, aqui eu introduzo com vocês mais um comando, que chama-se CLine. O comando CLine, por incrível que pareça, o Overleaf não tem ele. Mas você coloca aqui de qual coluna você quer que tenha linha. Então, se você colocar aqui da coluna 2 até a coluna 5, vai ter um traço apenas da coluna 2 até a coluna 5. Que é o que a gente quer. Então, o CLine é muito parecido com o HLine. A diferença é que você escolhe quantas colunas. Percebe que aqui é uma chave, né? E as chaves são obrigatórias. Então, aqui, você escolheu que vai da coluna 2 até a coluna 5. A coluna 1 fica sem chaves. E aí, você conseguiu concatenar essa parte aqui, sumindo a linha. A última coisa que eu vou ensinar para vocês é um comando já mais avançado, né? Todo mundo que trabalha com LaTeX se incomoda dessas linhas serem muito coladas. Então, o texto, quando fica com muitos números, fica muito colado. E não tem um jeito trivial de fazer isso. A forma mais comum é através de um comando chamado... A gente vai ter que redefinir um comando do LaTeX. Para você redefinir um comando do LaTeX, você tem que usar um comando chamado renewCommand. Então, eu vou copiar esse comando aqui e vou colocar ele lá no preâmbulo. Então, lá no preâmbulo, eu vou colocar, junto com os pacotes, né? Não importa muito a ordem. Aqui. Então, o que esse comando está fazendo? Eu estou pegando um comando que já existe no LaTeX chamado arrayStretch. Que esse comando aqui é usado internamente para fazer essa tabela. E eu vou redefiní-lo para 1,5. Então, o padrão dele é 1. Quando eu faço um e-mail, ele vai dar uma largura, vai aumentar em 50% a largura da célula, né? O comprimento, vamos dizer assim. A sua tabela vai ficar mais larga, muito mais agradável de se ler. Uma observação que a gente tem que fazer aqui, com respeito ao alinhamento das colunas, é que eu falei para vocês que tem o L, o R e o C. Mas, uma coisa que o LaTeX não faz, por exemplo, imagina que tivesse um texto bem grande aqui. Por exemplo, número de leitos de UTI por 1 milhão de habitantes. E ele vai, ele não tem, tradicionalmente, ele não quebra. Está vendo que ele foi empurrando todo o texto lá. Ele não tem a habilidade de quebrar. Para você quebrar, você tem duas opções. Ou você vai fazer manualmente, que é uma coisa muito comum. Então, você faz duas linhas, né? Você não faz uma linha embaixo daquelas linhas e você joga o texto para baixo. Não tem problema nenhum. Podemos fazer isso aqui para vocês verem. O que eu faria aqui? Eu pegaria até a UTI, cortaria e faria mais uma linha. Só que eu não colocaria o H-Line. Então, ficaria em branco a região, ficaria em branco o estado. Aqui eu colocaria o número de leitos por 1 milhão. A parte dos testes rápidos ficaria em branco e o PCR ficaria em branco. Aqui, obviamente, eu errei o número de colunas, né? Vamos ver aqui por que a região, depois estado, aí o número de leitos de UTI por 1 milhão. O número de testes rápidos. Ah, faltou um E comercial ali. Então, essa é a primeira estratégia, quebrar manualmente. Ficou feio porque eles ficaram alinhados à direita. Mas tudo bem, é uma estratégia. A outra estratégia, e para isso eu vou ter que voltar a tudo que eu fiz. É você usar, ao invés do R, ou L, ou C, usar o P. Então, essa aqui é a terceira coluna, eu vou colocar um P aqui. E quando você faz o P, você tem a opção de colocar o tamanho que você quer. Então, eu quero que essa coluna tenha, no máximo, 3 centímetros de largura. Quando você faz isso, o LaTeX fixa aquela coluna com 3. Qual que é o problema de fazer isso? É que o P, por padrão, é um alinhamento justificado. Então, meus números que estavam alinhados à direita, agora, estão justificados. E ele fica assim. Se você quiser mudar o alinhamento usando o P, a sua única alternativa é usar outro tipo de pacote que trabalha com tabelas. Existem vários. Eu conheço um que eu trabalho, chama-se Tabular X. Tabular X. Que é permitido aí você fazer qualquer coisa. Desde que você aprenda a usar o pacote. O que não é muito fácil. Nesse caso aqui, o tamanho 4 centímetros seria adequado.